O candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, está hoje em Rio Preto. E é pra lá que a gente vai agora pra conversar com o Marcelo Casagrande. Bom dia, Casagrande. Oi, Andréia. Bom dia pra você, pros amigos ligados aqui no nosso SBT Interior. A gente continua entrevistando candidatos com passagem por cidades aqui da região. Então, esse é o compromisso do nosso SBT com a democracia, pra que a gente tenha realmente uma eleição com igualdade pra todos os candidatos. Os candidatos já estão aqui com a gente. Álvaro Dias, um bom dia pro senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Casagrande. É um serviço realmente que o SBT presta à democracia numa hora muito importante pro futuro do país. Estou acompanhado aqui de candidatos que postulam o mandato como renovação política. O Mário Covas, que é nosso candidato ao Senado por São Paulo. Nós temos aqui o Lote, o Cauê Olote, que é candidato a deputado federal. Temos o nosso Felipe Fornari, candidato a deputado estadual. São jovens. Você vê que eu sou bem acompanhado sempre, né? Porque aqueles políticos já tradicionais da velha política, com mandato, que alguns estão mais na página policial do que na página política, e outros estão com a Polícia Federal nos seus calcanhares, esses não me acompanham. Você pode olhar que você não vai enxergar. Até porque tem algumas propostas minhas que desagradam demais esses políticos. Por exemplo, eu quero reduzir o número de senadores, de três para dois. Quero reduzir o número de deputados federais, pelo menos 20%. Reduzir o número de deputados estaduais e vereadores. Porque nós temos mais de 70 mil políticos com mandato no país. Eu não fiz a conta, mas fizeram e me mandaram o gasto de mais de 10 bilhões de reais por mês. Então, nós temos que enxugar isso. E essa é uma proposta, não da campanha. Eu venho apresentando, reapresentando, desde 1999, e não encontro apoio no Congresso Nacional. Então, eu tenho certeza que com esses políticos, que vêm para renovar a política, nós encontraremos apoio para essas mudanças. Eu quero repercutir com o senhor, candidato, em relação ao debate ontem na Record TV, na parte da noite, um assunto que realmente permeou bastante ali o bate-papo ali entre os candidatos, a questão da polarização entre os dois primeiros candidatos. O senhor realmente é muito crítico quando o assunto é o voto útil, né? O senhor tem falado muito em declarações que o senhor tem dado aí para a imprensa sobre a questão do voto útil. Queria entender ao certo por que o senhor é tão contra essa declaração. É, porque eu sou favorável ao voto útil de verdade, não a esse voto inútil, né? Porque o que estão pregando é, certamente, analfabetismo político, porque é a pregação do voto no pior. Despreze o melhor e vote no ciclano para evitar o beltrano. Medo de fantasmas. Um fantasma à esquerda, um fantasma à direita, e aí aparecem esses luminares da política brasileira tentando influenciar o eleitor para que ele vote em alguém para evitar o outro e deixe de votar no melhor. Eu não entendo isso. Eleição é para votar no melhor. Eleição é para valorizar quem trabalha certo, quem é correto, quem é honesto, quem é competente, quem tem vida limpa. Aliás, isso é a pesquisa que diz, não sou eu. Os brasileiros, na sua maioria, são brasileiros que querem exatamente premiar a honestidade, a competência administrativa, a experiência de gestão positiva. É isso que nós queremos que seja o voto. O voto é para premiar dignidade, honradez, decência, honestidade, e não para jogar fora em qualquer um. Portanto, essa pregação, deseducação política, isso é próprio do analfabeto político. Me perdoem os políticos que estão advogando. É claro que eu entendo quando um eleitor migra de um candidato para o outro, isso é natural. Às vezes ele não tem todas as informações, não conhece bem a vida de cada um, por isso ele tem que decidir na última hora. Mas o político que muda, ele não é um candidato, é biruta de aeroporto. Além de ser um traidor, porque ele trai o partido dele, ele trai a coligação que ele integra, para mudar achando que vai levar vantagem. Então, na verdade, ele não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser governador. Ele é um patife, ele é um canalha, é um traidor. Por favor, se ele trai o companheiro na campanha eleitoral, vai trair o povo no exercício do mandato. Então, olhe bem esses traidores, esses oportunistas que mudam daqui para lá, para tentar melhorar a sua posição eleitoral. Esse não merece o voto mesmo. Um ponto que é inevitável falar sobre os principais que estão na liderança das pesquisas. A declaração que foi dada pelo vice na chapa do Bolsonaro caiu como uma bomba no meio jornalístico, todo mundo repercutindo na questão das críticas que ele fez ao 13º e também às férias. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que é uma loucura, né? Eu acho que tem louco para tudo. Acabar com o 13º, o trabalhador já é sofrido, injustiçado. O Brasil virou o paraíso dos banqueiros. O PT transformou o Brasil no paraíso dos banqueiros. Agora, o posto Ipiranga, do outro candidato, que é o senhor Paulo Guedes, que é o homem da economia, também fala em introduzir a CPMF. Aí o candidato a vice-presidente fala em acabar com o 13º salário. Então, onde nós vamos parar? Eles querem massacrar o trabalhador, definitivamente. Já não são os trabalhadores os mais sofridos. Nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Mas o que eles querem mais? Eles querem afundar mais ainda? Abaixo de que linha? Da miséria absoluta? Eles querem empurrar esses trabalhadores? Ao invés de falar em geração de emprego, em reformas, em mudar esse sistema corrupto, ao invés de falar em reduzir impostos? Por exemplo, eu até tenho um certo constrangimento em apresentar as minhas propostas, porque todos apresentam as suas propostas e não dizem como vão fazer, como vão realizá-las. Até porque estão preservando o sistema. E com esse sistema nós não vamos a lugar nenhum, não resolvemos nada, não mudamos nada, não conseguimos concretizar nenhum dos planos apresentados na campanha. Quando eu falo é derrubar esse balcão, esse balcão de negócio, que é o sistema esponja, que esgota toda a capacidade financeira do Estado investir. Mas nós temos propostas com a reforma tributária. Nós vamos gerar empregos, exatamente porque vamos tributar mais na renda do que no consumo. A população vai consumir mais, porque o peso do imposto não vai influenciar no preço final do produto consumido. Então, com o produto mais barato, consome-se mais. Aí a produção ganha, porque é preciso produzir mais. A roda da economia gira com mais força. Nós vamos isentar, por exemplo, os que ganham até 5 mil reais por mês, são 10 milhões, eu estava falando em 8 milhões, fizemos um cálculo, o nosso vice, o Paulo Rabelo de Castro, fez novo cálculo, e são mais ou menos 10 milhões, 10 milhões de brasileiros que deixarão de pagar impostos, imposto de renda, porque ganham até 5 mil. Isso vai significar cerca de 2 bilhões de reais a menos de receita para o governo, mas vai significar mais de 20 bilhões a mais no comércio de venda. E, portanto, isso tem um retorno em impostos que compensa a outra perda. Portanto, a sociedade vai pagar menos impostos, mas o governo vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais e, com isso, nós vamos gerar mais empregos. Está certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Tem agenda agora ao longo da tarde aqui em Rio Preto. Uma boa campanha para o senhor. Muito obrigado. Eu espero que, nesses últimos dias, o eleitor reflita bem sobre o que vai fazer com o seu voto. Não deve jogar fora o voto, no voto na inutilidade, porque é preciso construir o futuro do país. Então, vamos premiar a competência e o passado limpo para que, realmente, o Brasil possa ganhar com essa eleição. Está certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrando que as entrevistas que nós estamos fazendo aqui no nosso SBT, a interior são de candidatos à presidência da República com agenda em cidades, nas principais cidades do oeste e também do noroeste paulista.